Domingo 11 de abril, o princípio do pecado, Gênesis 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A opinião de Deus no final da criação foi que tudo era muito bom, Gênesis 1, 31. Então o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados abomináveis. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador poderia tolerar. Como as coisas ficaram tão ruins rapidamente. Talvez não seja muito difícil encontrar a resposta. Quantas pessoas hoje, ao examinar os seus próprios pecados, não se perguntam o mesmo? Como as coisas ficaram extremamente ruins um modo tão rápido? Interessante que alguns versos do livro de Gênesis dão uma ideia da progressão constante do pecado. Em Gênesis 3, 6, mostra a tentação e a queda. O desejo dos olhos. Em Gênesis 3, 11 a 13, fala da resposta de Eva. A transferência da culpa. Em Gênesis 4, 5, fala da ira e do semblante caído. Por Deus não ter aceitado a oferta de Caim. Em Gênesis 4, 8, Caim mata o seu irmão. Em Gênesis 4, 19, aparece a poligamia de Lameque. Em Gênesis 4, 23, mostra o assassinato, matar por coisas banais. Gênesis 6, 2, julgo desigual, fornicação, adultério. Gênesis 6, 5 e 11, a maldade se multiplicando e a terra corrompida. Interessante que isso não aconteceu por acaso. Houve uma história antes destas situações. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente e essa é a sua tendência. O pecado não é como um corte ou uma ferida que possui um processo inerente e automático de cura. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando, até levar à ruína e à morte. Não é preciso imaginar a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em funcionamento. Ele existe ao nosso redor, mesmo agora. Os pecados são como círculos na água quando uma pedra é atirada nela. Um produz outro. Quando a ira estava no coração de Caim, o assassinato não estava longe. Pecado é um estado de espírito, não ato exterior. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, o Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concebeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Entretanto, Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e se tornar o líder de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, conduzido por Satanás, tornou-se o tentador para outros e o seu exemplo e influência exerceram uma força desmoralizadora até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de ser necessário destruí-la. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, a boa notícia é que embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores e disto que trata a aliança. Por isso, hoje, não importa qual seja o teu pecado e até mesmo a distância que você que está de Deus, peça perdão, clame ao Senhor e tenha certeza que Ele ouvirá a sua oração, perdoará o seu pecado e dará a você uma nova vida.